E aí meus amigos e minhas amigas aposentados e pensionistas do nosso Brasil, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal E que o nosso Deus abençoe a sua vida poderosamente Então vamos para um assunto de extrema importância para vocês aposentados e pensionistas Prestem muita atenção Revisão da vida toda pode até dobrar o valor de aposentadoria do INSS E neste vídeo nós vamos mostrar se você terá direito ou não Por isso que é de extrema importância vocês assistirem este vídeo até o final E se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perde tempo Se inscreve logo no canal, ativem o sininho de notificações Compartilhe este vídeo em todos os grupos de WhatsApp, lá no Facebook Com seus parentes eu tenho certeza que você conhece algum aposentado e pensionista Isso mesmo, então já manda este vídeo para ele Deixa também o teu like para fortalecer o canal cada vez mais E se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo na tela Vão lá, vocês serão muito bem recebidos Então prestem muita atenção Vocês podem ter a sua aposentadoria dobrada O STF começou no dia de hoje o julgamento do cálculo de aposentadorias Aumento pode valer também para trabalhadores que tiveram salários maiores anteriores a 1994 Os trabalhadores que se aposentaram a partir de novembro de 1999 Poderão ter o valor do benefício até dobrado Caso a revisão da vida toda seja aprovada pelo Supremo Tribunal Federal O nosso famoso STF Que começou a julgar todo esse processo hoje E vai até o dia 11 Previsto ir até o dia 11, não é? Então, o ganho viria a partir da inclusão das contribuições previdenciárias Anteriores a 1994 Que acabaram sendo desconsideradas do cálculo Durante a concessão da aposentadoria Então, vejam só Em uma eventual decisão favorável do STF Irá beneficiar pessoas que tiveram salários maiores No início da carreira do que em comparação ao final do período de atividade Eu vou dar para vocês aqui um simples exemplo Um exemplo que vivencia comigo ali O meu pai Ele ganhava muito bem antes de 1994 Cerca de 15 salários mínimos Isso mesmo Porém, ao passar dos anos Esse salário foi diminuindo, diminuindo, diminuindo Então, quando ele chegou na época de se aposentar O INSS não considerou os valores anteriores a 1994 Sendo o meu pai totalmente prejudicado Isso mesmo Normalmente, no fim da vida contributiva Vamos dizer assim As pessoas possuem um salário maior Até pela experiência de trabalho Mas tem casos contrários também Em que os salários são maiores no início da carreira E essas pessoas ficaram prejudicadas Porque tinham esses valores maiores no início da carreira E posteriormente esses valores foram diminuindo O caso do meu pai Um exemplo próximo de mim Então, vejam só E em relação a esse julgamento O que é que está acontecendo? O que pode acontecer? O que não pode acontecer? Quem tem o direito? Eu entro agora com a ação Ou aguardo o julgamento terminar? Do STF? Então, vejam só A revisão da vida toda Ela está na pauta do STF Para ser julgada hoje Dia 4 de junho Sexta-feira E vai até o dia 11 Os ministros decidirão Se os aposentados Que não tiveram Todas as contribuições consideradas No cálculo do benefício Podem pedir Essa revisão da vida toda Revisão da vida inteira Como você queira chamar Mas o nome jurídico O nome correto É a revisão da vida toda Então, até 1999 A regra do período de cálculo Para a aposentadoria Considerava contribuições Dos 36 meses finais Isso mesmo A lei, então, foi alterada E passou a abranger A média das contribuições De todo o período contributivo Se você contribuiu ali todo o período Ela ia ficar valendo Então, quem passou a contribuir A partir de novembro de 1999 Entrou na regra média De todas as contribuições Mas, para quem já estava Filiado ao INSS A regra era a média Das contribuições A partir de julho de 1994 Beleza? Entendido até aí? Então, pessoal Outro ponto aqui importante Vejam só No início de maio A Procuradoria Geral da União A PGR Deu um parecer favorável A revisão da vida toda Entendimento compartilhado E emitido também anteriormente Pelo Supremo Tribunal de Justiça O STJ O STF é o Superior Tribunal Federal O STJ É o Superior Tribunal de Justiça Tá? Entendido? Para vocês não confundirem as bolas aí Então, a PGR considerou O STJ também Foram de acordo comum com isso Então, quem teria direito? Todos os trabalhadores Que se aposentaram A partir de novembro de 1999 Pode se entrar com a ação judicial Pedindo a revisão do benefício Vejam só O que eu sempre aconselho No entanto Que antes da entrada Os aposentados Procurem um advogado previdenciário Um especialista de confiança Para fazer os cálculos E ter a certeza Que a revisão Irá aumentar E não diminuir O valor de sua aposentadoria Então, fique ligado Ah, eu sou aposentado Eu não sei Eu vou entrar de todo jeito Não é bem assim não, pessoal Então, fiquem atentos Procure um especialista Na área Para que ele possa lhe orientar E eu sempre sou questionado Se uma ação Sem essa verificação prévia Poderia gerar Uma redução do valor Então, vejam só Dificilmente o juiz Irá decidir Por um valor menor Do que já é Atualmente pago Mas é perda de tempo E perda de dinheiro Para você O ideal é que se saiba Em quanto o benefício Será impactado Para que você não tenha Prejuízo Nem dor de cabeça Futuramente Beleza? O julgamento do STF Ainda vai determinar A modulação da decisão Ah, Jefferson O que é modulação? Ou seja Se ele irá valer Para todos os aposentados Prejudicados Se irá valer Para aqueles que entraram Com a ação judicial Antes do julgamento E também Se os aposentados Receberão valores retroativos Essa modulação Eles vão decidir isso Se todo mundo Vai poder dar entrada Só quem já deu entrada Se pode ou não Tudo isso Entendido? Outro ponto De atenção Que nós temos que Destacar aqui É em relação A decadência Por que isso? Simples A lei determina Que após 10 anos De recebimento Da primeira parcela Da sua aposentadoria Do seu benefício O aposentado Perde o direito De solicitar A revisão Após os 10 anos Perde esse dinheiro Ou seja 10 anos de carência Do seu primeiro recebimento No entanto Quem está aposentado Há mais de 10 anos Pode entrar Pode entrar com a ação Mesmo assim E pedir a revisão Dessa decadência Desse período aí A decisão Ficará novamente A cargo Do julgamento Do STF Entendido? Ah Jeff Se eu já me aposentei Já está com 20 anos Não tem problema Dei entrada Mesmo assim Com essa ação E você Pede aquele tempo Retroativo O tempo que você De fato Teria direito E vá Prolatando Prolatando Até chegar no STF Também Para que você Possa Ter direito Tranquilo? Entendido até aí? Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Qualquer dúvida Coloca aqui nos comentários Ou vai lá No meu Instagram Tá? Vocês já sabem Qual é E se gostou do vídeo Curte Compartilha Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ou inscrito E não se esqueçam De ativar o sininho De notificações Porque assim que lançarmos Um vídeo O YouTube Vai lhe notificar Fiquem todos com Deus Valeu Falou E fui